Fala aí rapaziada, Tomás aqui na área novamente E hoje nós vamos trazer aqui um videozinho muito massa Que é sobre as gírias de um maconheiro As gírias aí da tribo da galera que curte queimar um e tudo mais Muitas das gírias surgiram devido a repressão que os maconheiros sempre sofreram Então eles tiveram que adaptar, criar palavras Adaptar palavras para conseguir se comunicar Sem a galera entender o que eles estavam falando Beleza? Então hoje eu vou trazer para vocês algumas das principais gírias E também algumas outras nem tão usadas assim Mas que são muito legais de saber Fechado? DJ, chama a vinheta! O DJ não é produtor Então galera, vamos lá Vou começar aqui pela Bad Trip Eu estou com um computador aqui do lado Que eu estou com a colinha porque é muita palavra E eu não saberia lembrar todas, beleza? Então eu estou aqui, Bad Trip Vamos começar aí com essa palavra que remete a uma viagem errada Traduzindo assim porcamente do inglês para o português Isso significa, velho Quando você fuma um e pega uma viagem errada Fica triste, vai ter um começo a pegar nóia Ficar paranoico e tudo mais Isso aí varia de pessoa para pessoa Eu, por exemplo, nunca tive uma Bad Trip, graças a Deus Mas conheço pessoas que já tiveram Bad Trips bem paia E não é legal Beleza? A próxima palavra galera é bagana Bagana basicamente é a guimba do baseado Também dita como ponta Beleza? Aquele restinho do baseado que sobra a pontinha Também conhecido como bagana Temos a palavra bagulho Bagulho já é muito clássico Se você fuma principalmente há mais tempo Você já vem da velha guarda Você usa muito ou já usou muito essa palavra bagulho Bagulho nada mais é que o apelido da própria maconha O apelido da erva A galera tinha que usar isso aí como referência à maconha Para não falar maconha em si Porque mais do que hoje Por incrível que pareça antigamente Era muito mais reprimido E muito mais difícil falar sobre maconha Depois de bagulho Nós temos aqui barato Barato nada mais é que o efeito positivo da erva Ao contrário da bad trip Seria uma good trip Vamos dizer Você pegar uma onda boa Ficar ali rachando os bicos Achando tudo engraçado Curtindo Tranquilão Então barato Não, estou curtindo muito barato Estou curtindo a minha onda Depois de barato nós temos aqui Base Base nada mais é que uma abreviação para baseado Beleza? Baseado nada mais é que um cigarro de maconha Então esse aí é bem tranquilo Provavelmente se você for Você fala muito base Aqui abaixo de base nós temos o bec Também uma forma de se referir ao cigarro de maconha Se referir ao baseado Se referir ao base Nós temos o bec Foi muito usado Principalmente pelos surfistas brasileiros Beleza? A gente foi até buscar a origem aí dessa palavra Mas ninguém se lembra de nada Então não sabemos a origem Agora bode Bode nada mais é que tipo Meio que cansaço Sonolência Aquela lombeira que você fica Depois de fumar um baseado Bota fé Então ó Estou afim de tirar um bode Estou afim de tirar um cochilo Dar uma morgada Dar uma descansada Camarão Camarão basicamente é um pedaço Da flor da cannabis Antigamente a galera usava Para falar somente das flores Mas hoje também Serve para falar um pedaço aí De qualquer tipo de maconha Flor, prensado Enfim Camarão Careta Careta é famosa Provavelmente você conhece Se não conhece Vai ficar conhecendo agora Careta nada mais é Do que a designação De uma pessoa Que não consome a erva E também condena o uso Então não Aquele camarada ali é uma careta Tipo assim O camarada que não fuma É totalmente contra Não busca entender O famoso Zé Ruela Bota fé Então tá aí Careta Dar um dois Dar um dois é uma gíria Para fumar maconha Eu acho Que a origem Dessa expressão Dar um dois Veio do jeito Que a galera Segura o baseado Faz um dois com a mão E fuma Então dar um dois Veio disso aí Dar um dois Fumar Beleza Temos também Ganja Ganja também Nada mais é Assim como camarão Uma forma de se referir A maconha De se referir a erva Foi atribuído Originalmente pelos Rastafares Então aí A família do Bob Marley A galera lá Da Jamaica principalmente Se refere muito A maconha como gancho Depois aqui nós temos O alto O star alto Star high No inglês high Alto É quando você tá chapado Simplesmente isso Se o fogo ficou chapado Você tá alto Você tá high Beleza Clássica de todas Que é a larica A larica galera Nada mais é Do que a vontade De comer Que você fica Depois de fumar maconha Que dá vontade De comer pra caralho Pra caralho Com certeza Você já sentiu isso Então a larica É a vontade de comer Ou até mesmo A própria comida A própria refeição Fiz uma larica sinistra Bati um rango Comi alguma coisa Massa Então pode ser também Tanto a fome Quanto a própria comida Em si Legalize Legalize nada mais é Do que a ideia De legalização A ideia de aceitação Da maconha Originalmente É a palavra chave De uma música Do Peter Tosh Que é um camarada Muito famoso Do Reggae Então ele tem uma música Que chama Legalize Fala muito sobre isso Essa questão Da legalização Da maconha Prensado Famoso Prensadão Da galera Que nada mais é Que uma versão Compactada Da maconha Aqui no Brasil A gente atribui o prensado A maconha ruim Que a gente compra Nas bombas de fumo E tudo mais Mas não necessariamente Sempre foi assim Existem prensados bons Que é basicamente Pegar uma flor boa Prensar ela Da maneira correta E armazenar ela Da maneira correta Então você pode ter Sim um prensado bom Mas aqui no Brasil A gente atribui muito A uma coisa de má qualidade Por último galera Temos Umzinho Fumar um Fumar umzinho Umzinho ou um Pode ser Tanto o próprio baseado O próprio cigarro de maconha Ou o ato de fumar Então você pode falar Vou ali dar umzinho Vou ali fumar umzinho Então pode ser Tanto o baseado Quanto a ação de fumar Beleza? Galera Por hoje São essas gírias Que a gente vai trazer Para você A gente acredita Que com essas gírias Você já vai conseguir Ter uma noção Muito legal Do vocabulário Maconhês Como a gente apelidou Aqui Então você vai conseguir Trocar uma ideia Com a galera Sentar na roda Sentar na roda dos amigos Para queimar umzinho Dar um tapa na pantera Que também é uma gíria Brasileira Vamos dizer Que também significa Queimar um E espero que vocês Tenham gostado Espero que tenha ficado claro A gente também tem um texto No nosso blog Que eu vou deixar o link Aqui na descrição Para você poder ler Cada uma dessas gírias As explicações E também alguns exemplos Em frase Beleza? E galera Só para lembrar vocês Que de novo eu sequelei Não falei no início do vídeo Galera Se você não é inscrito No canal Se inscreve aí Dá essa força para a gente Tá? Deixa um like no vídeo Se você curtiu Ativa o sininho também Para receber os nossos conteúdos Sempre que a gente postar Porque isso dá uma força Imensa para o nosso canal Aqui Ainda mais para o canal Canaco A gente precisa de voz A gente precisa crescer A gente precisa atingir as pessoas E a sua inscrição O seu like O seu sininho Fortalecem Demais 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 Só força Ah e lembrando 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 Não se esqueça De dar uma conferida No nosso site E também no nosso Instagram Eu vou deixar o link Dos dois Aqui na bio Beleza? O nosso Instagram A gente solta muito conteúdo Legal no dia a dia E o nosso site É o nosso e-commerce Onde você consegue comprar Várias paradinhas Para você fumar um zinho Que é mal Uma plantinha com a galera Demorou? Só força Tamo junto Até o próximo vídeo